Olá, meu nome é Paulette da Cruz e eu vou apresentar meu trabalho com o título Peixes Recifais em Alas, Banco de Brumas Marinhas e Rezifes de Coral Como é o seu comportamento de fuga? Esse trabalho tem participação de Francisco Barros, José de Anchieta e Igor Cruz Aqui eu apresento os três hábitos que nós estudaremos nesse trabalho A ecologia do medo, quando aplicada ao estudo de peixes recifais tenta compreender o impacto total que os predadores podem gerar sobre suas presas Medir o medo é algo muito complexo Portanto, para estabelecer esse relacionamento é aplicado o método de distância inicial de fuga que basicamente é a distância mínima que a presa tolera a aproximação de um predador Esse comportamento de predador é extremamente importante no contexto presa-predador pois é o que mantém a presa viva Nessa primeira imagem podemos observar e fazer a aferição da distância inicial de fuga Os recifis de corais são os hábitos mais ricos e complexos dos oceanos Associados a eles, encontram-se os bancos de gramas marinhas formando extensas pradarias em fundos famosos aeronais aumentando a complexidade estrutural do substrato A atividade de forrageamento, que basicamente é a busca de alimento por peixes herbivores próximas aos recifis de corais, pode levar à exclusão de alga acabando por formar os alos de exclusão Além disso, quando os peixes se afastam do recife, o risco de predação aumenta No entanto, a maioria dos estudos disponíveis não avalia o comportamento antipredador em comparação a diferentes hábitos Assim, testando-nos no presente estudo se a distância de fuga dos peixes seria diferente em recifes, alos e bancos de gramas marinhas para a espécie acântaros baianos e exparição axilária Esse estudo foi realizado na área de Itapareita, na Baía de Todos os Santos no Recife das Pinaúnas, que tem aproximadamente 20 km de extensão sendo caracterizado por um recife de franja Foram utilizados três pontas de estudo Praia da Penha, Barra do Gil e Barra do Ponte O feed foi estimado através de simulações de ataque utilizando a réplica de uma garupa de 35 cm nas três localidades, para os três pontos de estudo Aqui há uma simulação de ataque Para a realização dos testes estatísticos e para a verificação dos resultados foram feitos os testes TUC, a nova e a posterior do teste TUC Como resultados, apresentamos os dois gráficos da espécie acântaros baianos Primeiramente, no eixo X apresentamos os locais e também os hábitats estudados No eixo Y, variando de 0 a 100 cm a distância inicial de fuga Cada pontinho preto representa um indivíduo observado E as linhas em verde representam a média do local E a linha em vermelho representa a média do habitat O que podemos perceber com esse gráfico é que ao realizar o nosso teste ANOVA O teste indica que há uma diferença significativa E o teste TUC sugere que os alos de exclusão possuem diferenças significativas E os recifes de gramas não apresentam a diferença entre si Logo, eles são separados em áreas A e B Assim, de um caso de média para ficar mais visual Os recifes possuem uma média de 39,73 cm de distância de fuga O banco de gramas ainda apresenta 44,5 cm de distância de fuga E os alos de exclusão podem chegar até 75,89 cm de distância de fuga Variando para mais ou para menos Semelhante à espécie anterior A esparação maxilária apresenta um gráfico da mesma forma Indicando e sugerindo também o mesmo resultado De que os alos de exclusão Ele apresenta uma diferença significativa em relação aos outros hábitos Onde os recifes de corais apresentam 34,06 cm de fuga As bancas de gramas marinhadas apresentam 39,93 cm E os alos de exclusão 68,08 cm Variando para mais ou para menos Assim, o nosso estudo mostra Como a percepção do risco difere entre os hábitos E está diretamente relacionada aos mosaicos que esses apresentam Reforçando assim a necessidade da manutenção Da complexidade dos hábitos marinhos naturais Que constantemente vem sendo alterados por fatores antrópicos Agradeço aqui o apoio e financiamento das instituições apresentadas nesse slide E aí E aí